Olá meninos e meninas, continuando. A nossa revisão, agora a revisão 2, vamos seguir aí para o nosso conteúdo, tá bom? Vocês vão prestar atenção nos assuntos que estão sendo revisados, que são justamente eles que estarão na avaliação, tá certo? Então, segue a aula. Muito bem, turmas, então agora a gente vai fazer o segundo momento da nossa revisão. Nós vamos revisar os assuntos que estarão na avaliação A, tá bom? Prestar bastante atenção para que vocês relembrem o que vocês já estudaram e a gente vai só enfatizar os pontos principais dos assuntos que foram estudados. Vamos lá. Vocês estudaram aí as funções da linguagem. Então, as funções da linguagem são formas de utilização da linguagem segundo a intenção do falante, ou seja, a pessoa que emite alguma informação. E nas funções da linguagem nós temos aí seis tipos, como vocês já conhecem. Vamos relembrar aí a função referencial, que é aquela que está com foco no referente, que no caso é a informação é mais importante. A função emotiva, ela está com foco no emissor, quem está escrevendo o texto. E a função poética é o foco na mensagem, o que vai estar escrito no texto. E a função conativa, que é conhecida como apelativa, ela vai estar com foco no receptor, a pessoa que vai receber essa informação. E aí, ela vai ter essa questão da apelação, né? E a função metalinguística, ela tem o foco no código. Nesse código, no caso, pode ser a própria língua portuguesa. E a função fática, ela está relacionada ao canal, o canal de comunicação entre os falantes. Ok? Então, vamos relembrar os conceitos do que significa a função referencial. E no caso aí, o referente ou o contexto, o contexto também é importante, né? Tem como objetivo da mensagem a transmissão de informação sobre a realidade, ou sobre um elemento a ser designado. Então, aí vai caber a questão da intenção, né? De transmitir ao receptor os dados da realidade de uma forma direta e objetiva, ou seja, não vai ter rodeios para fazer esse texto, para escrever esse texto, com palavras empregadas em seu sentido denotativo. Ou seja, o denotativo significa o sentido real da palavra, o sentido que está colocado no dicionário. Então, não vai ter metáforas ou figuras de linguagem, ela vai ter uma linguagem objetiva e clara. E então, o que é que caracteriza a função referencial? É essa questão de ser denotativa, porque ela não tem nenhuma figura de linguagem, e o foco é o referente, né? O contexto, ou seja, a própria informação. E quais são os textos que estão envolvidos na função referencial? As redações, né? A notícia, os textos jornalísticos, justamente eles vão mostrar essa informação, vai dar informações sobre a realidade, no caso, o texto jornalístico, aquilo que aconteceu na realidade, né? O texto científico, já que é uma pesquisa, né? Que o cientista vai lá e faz essa pesquisa, e ele vai escrever as informações do mundo real, daquilo que ele pesquisou, ok? A correspondência comercial também, a dissertação escolar e o texto descritivo. O texto descritivo também vai ter essa função de informar. Já a função emotiva ou expressiva, ela vai estar com foco justamente no emissor. Quem é o emissor? A pessoa que emite aquela informação, que escreve aquele texto, né? Então, ele tem como objetivo principal aí, transmitir as suas emoções, os seus sentimentos, e a subjetividade por meio da própria opinião, ou seja, da própria opinião do emissor. Esse tipo de texto é escrito em primeira pessoa, no caso, eu, né? E está voltado para o emissor, ou seja, para ele mesmo, né? Uma vez que possui um caráter pessoal. E como podemos destacar esses textos, no caso, são os textos poéticos, as cartas, os diários, né? Todos eles vão estar escritos em primeira pessoa, e todos eles são marcados pelos sinais de pontuação, como as redescências, ou a exclamação, dependendo de como está sendo escrito esse texto. E a função poética, ela está com foco na mensagem, ou seja, a função poética, ela é característica das obras literárias, que possui como marca a utilização do sentido conotativo das palavras. Aqui, no caso, já entram as figuras de linguagem, né? As metáforas, justamente, para dar essa questão da emoção, do sentimento, né? Nessa função, o emissor preocupa-se de que maneira a mensagem será transmitida por meio da escolha das palavras, né? Das expressões, das figuras de linguagem. Por isso, aqui, o principal elemento comunicativo é a mensagem. Note que tipo de função não pertence somente aos textos literários. Ou seja, ele também vai estar colocado aí algumas expressões cotidianas, né? Em que há o uso frequente das metáforas, que podem estar presentes nos provérbios, nas anedotas, trocadilhos, as letras de músicas também, elas vão ter essa função, tá bom? Não podem esquecer da questão das músicas, elas vão ter essa função poética, tá bom? E a função fática. A função fática, ela está com foco no canal, o canal de comunicação. Que é justamente para estabelecer ou interromper a comunicação. De modo que o mais importante é a relação entre o emissor e o receptor. Ou seja, vai estar ali os dois se comunicando, né? Aqui o foco reside no canal de comunicação. Então, por exemplo, nas expressões de cumprimento, no caso vai ter ali duas pessoas conversando, né? Vai ter também a ligação telefônica, quando você liga para alguém, a pessoa que está do outro lado, o receptor, ele vai sempre dizer alô, vai responder ao emissor, a pessoa que está ali fazendo a ligação, né? Os diálogos também, as conversas, sempre vai ter o emissor e o receptor, vão estar ali os dois juntos se comunicando. Então, portanto, são esses os exemplos da função fática. Ok, turmas? Então, seguimos agora para falar um pouquinho sobre a notícia. Também foi um tema da nossa aula, que a gente estudou. Aliás, ainda tem, né? A função conativa. A função conativa ou apelativa, também chamada de apelativa. A função conativa é caracterizada por uma linguagem persuasiva, que tem o intuito de convencer o leitor. Por isso, o grande foco é o receptor da mensagem. Então, aqui, olha, ela é muito utilizada nas propagandas, nas publicidades, discursos políticos, a fim de influenciar o receptor por meio da mensagem. Então, nessa função, sempre vai estar presentes aí os verbos no tempo imperativo. Por quê? Porque ele vai estar fazendo uma apelação, né? Está usando um discurso para convencer o outro de alguma coisa, ou para comprar, né? No caso das propagandas, para conscientizar nas campanhas publicitárias, ou para convencer alguém a votar, né? No caso, os candidatos a algum cargo político, tá? E aqui nós temos apenas um exemplo, né? De uma pequena frase que vai indicar essa função. Oh, Deus, por que me abandonaste? Então, aí, ele está usando um vocativo, né? Para justamente fazer o chamamento, a apelação, né? E aí, eu temos a função metalinguística, que é ênfase no código. E a função metalinguística, ela é caracterizada pelo uso da metalinguagem, ou seja, a linguagem que se refere a ela mesma. Dessa forma, o emissor explica um código utilizando o próprio código. No caso, pode ser no documentário cinematográfico, ou pode ser também o uso do dicionário, né? Para explicar o significado de uma palavra. Pode ser o próprio cinema, explicando sobre ele mesmo, né? E aí, a gente vai ter as gramáticas, né? As gramáticas também é um exemplo de texto metalinguístico. Por quê? Porque ele explica, né? Como é que funciona a própria língua. E então, nós temos agora, agora sim, nós temos a notícia, que é um texto jornalístico, a gente já estudou. E esse texto, ele circula em diferentes meios de comunicação. Pode ser o rádio, a TV, a internet, né? Produzida para ser consumida rapidamente, ou seja, é um texto rápido, de curta validade, ou seja, ele aconteceu, vai para o jornal, as pessoas leem, e aí ele já cumpriu a missão dele, né? Apresenta informações sobre o que se passa à nossa volta, ou seja, os acontecimentos que acontecem na cidade, no país, no mundo, né? E a notícia, ela apresenta, apresenta-se em poucos parágrafos, né? Ele é um texto razoavelmente curto, com informações essenciais, descritas no lead da matéria. O lead, geralmente, é o primeiro parágrafo, né? Que justamente ele vai responder algumas perguntas, como por exemplo, o que, como, por que, onde, né? Aconteceu, quando aconteceu o fato, quem são as pessoas envolvidas, né? Então, essas perguntas, elas serão suficientes para o leitor, e devem ser apresentadas de acordo com o grau da importância. Então, nós estudamos sobre a notícia, e nós falamos também das características da notícia, o que que caracteriza uma notícia, né? Ela vai ter uns textos de cunho informativo, né? Lembre-se sempre disso. A notícia, ele é um texto jornalístico, que tem o principal objetivo, informar, né? Ele é razoavelmente curto, por quê? Porque o leitor vai se inteirar daquele fato, né? E aí, de imediato, no primeiro parágrafo da notícia, já vai estar constando lá, é o que, o quando, o porquê, quem, né? E aí, isso vai trazer o que? Uma clareza, né? No momento do leitor ler esse texto, ele vai ser, vai ter uma linguagem objetiva e clara, né? Porque ele vai direto ao ponto, ele não fica fazendo rodeios para falar sobre o fato ocorrido, né? Então, ele tem relativamente um texto curto, né? Ele é veiculado dos meios de comunicação, a linguagem, ela é formal, né? Claro, já que é um texto formal. Possui uma linguagem clara e objetiva. Textos com títulos principal e auxiliar, ou seja, vai ter o título. E ele pode ter também um auxiliar, que é justamente que vai dar maiores informações sobre o título principal. Ou, pode ser que não tenha, tá? Pode ser que só tenha o título da notícia. Os textos vão estar em terceira pessoa, ele é um texto impessoal, ou seja, o repórter, a pessoa, o repórter que foi colher as informações, ele vai escrever esse texto em terceira pessoa, tá? Ou seja, ele não coloca a opinião dele, até porque vocês estudaram comigo em alguma aula, né? Que fala sobre a questão do código de ética do jornalista, né? Que ele vai noticiar o fato. Então, por isso que o texto vai ser escrito em terceira pessoa, tá? Então, sempre vai estar, os verbos vão estar na terceira pessoa, o pronome vai ser utilizado ele ou ela, né? E o discurso é indireto, né? Por quê? Porque ele vai estar sempre falando em terceira pessoa. Geralmente, os fatos atuais e cotidianos, ou seja, a notícia aconteceu, o jornalista vai lá, acolhe as informações e joga nos meios de comunicação, né? E aí nós temos o que? A intencionalidade da notícia. Então, a intencionalidade discursiva do texto é informar o leitor, né? Com rapidez, sobre acontecimentos significativos e de interesse da população. Então, como a gente estudou, a notícia, ela é um texto importante, que ela tem que estar informando aos cidadãos de uma determinada sociedade. Então, portanto, a gente precisa ter essas informações. É um direito do cidadão ter a notícia como um texto que é significativo, né? Para que a gente saiba o que está acontecendo na nossa região, no nosso país e no mundo. A linguagem, ela vai ser uma linguagem precisa porque ela vai estar dizendo, apontando o lugar, o tempo que aconteceu, a hora que ocorreu. Então, essas informações, elas são importantes para justamente situar o leitor, né? A saber onde aconteceu o fato, né? Em que tempo, em que momento, né? Para justamente ele se situar. A objetividade e a clareza são fundamentais também. Por quê? Porque o repórter, ele vai ter que colher essa informação, escrever de maneira clara, né? Com toda a objetividade para que o leitor entenda, compreenda onde, como, por que aconteceu aquele fato. E a questão da confiabilidade também, né? Os jornais, eles têm que ter essa... Passar essa confiabilidade, essa credibilidade para o leitor, né? Então, por isso que é importante a gente, sempre que tiver uma notícia em um jornal, a gente sempre tem que procurar em outros jornais para saber se aquela informação é verdadeira, né? Por quê? Porque dependendo de qual tipo de notícia, de repente, ela pode ser uma notícia falsa, né? E aí vai cair na questão das fake news, né? Então, é necessário que o leitor procure, né? Também fazer essa pesquisa em outros jornais para saber se a informação é verdadeira. Então, por isso que nós temos aí a questão da confiabilidade, né? Das informações que estão ali escritas na notícia. E é claro, dependendo do fato, pode haver as declarações de autoridade, né? De alguém que possa estar dando um testemunho ou que viu acontecer o fato, né? E aí pode também ter a declaração dessa pessoa. E o emprego de linguagem não verbal, que pode ser fotos, desenhos, etc. Então, isso aí depende muito do jornalista, né? Se ele quiser bater uma foto daquilo que ele quer informar, ele notoriamente pode colocar a informação lá, colocar o texto lá, aliás, a imagem, a foto. Então, isso aí é perfeitamente natural. Então, aí o texto, ele vai ter uma linguagem verbal e também não verbal, ou seja, a linguagem mista que vai estar colocada ali naquela notícia, tá certo, turmas? Então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido e até o próximo momento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho